Oi, meninas e meninos, hoje eu trago um vídeo passo a passo dessa máscara Banda de Ouro, que eu recebi da Modo de Vida Cosmético. Ela é uma máscara reparadora que devolve brilho maciez e restaura os fios danificados por excesso de química progressiva, tintura e descoloração. Ela é bem consistente, como vocês podem ver. Vamos lá? Tô molhando bem, a gente tá molhando bem o cabelo para poder lavar com o shampoo, tá? Aí a gente vai lavar com o shampoo perolado da Inoar, tá? Aquele da embalagem branca, não me lembro agora o nome certo, mas é um da embalagem branca e ele é perolado. Ele é um shampoo hidratante e eu dei uma acelerada porque senão ia ficar muito longo o vídeo, tá? Mas é basicamente isso. A gente lavou duas vezes com o shampoo, lavando e esfregando o couro cabeludo, bem esfregado, tá? No meu caso o cabelo não tava tão sujo. Eu tô fazendo umas gareitas aí porque eu tenho o couro sensível e é isso. Lava duas vezes com o shampoo bem lavadinho pra o fio ficar bem limpo e as cutículas abertas pra receber a máscara, que é uma máscara reparadora, restauradora, muito boa, chamada Banda de Olho da Moda de Vida Cosméticos. Aí, a segunda lavagem agora, lava e esfrega, enxágua. E agora a gente vai enxaguar novamente, tirando toda a espuma do cabelo, todo o resíduo do shampoo ali formado. É muito importante pra não ficar nenhum resíduo de shampoo. E shampoo hidratante, tá gente? Eu vou frisar isso mais uma vez. Não pode ser shampoo anti-resíduo porque a gente quer tratar esses fios, né? Shampoo anti-resíduo é só pra caso de quando vai fazer uma redução de volume, química, essas coisas, tá? Agora a gente vai tirar o excesso da água. Eu pedi pra ele tirar bem o excesso da água pra poder fazer a aplicação da máscara. Tá? Aí, ó, ele tirou o excesso da água só apertando mesmo, eu tenho um pouquinho o cabelo. Só essa quantidade aí que ele pegou, já vai dar praticamente pro cabelo todo. Ó lá, aí espalha. Depois vai massageando. E aí, o cabelo vai aderindo, aí é super instantâneo. O cabelo vai aderindo à máscara e você já vai sentindo emoliência no fios. Aí, parece que tá super agressivo ao modo dele enluvar, mas não é não, tá? É porque eu acelerei o vídeo, então fica estranho. Mas, enluva normal o cabelo, tá? O comprimento, principalmente. Que é pra fazer com que a sua mão aqueça o seu fio e o seu fio consiga sugar aquela máscara, aquele nutriente. Eu sou aணire-se. Muito obrigado. Eu sou a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ela agiu super bem no meu cabelo Tem máscara que eu uso que as vezes o cabelo ficava muito ruim no dia seguinte No caso ela não Ela ficou bem gostoso o cabelo mesmo nos outros dias Hoje eu vou lavar porque claro faz três dias que eu não lavo Então o cabelo está um pouco sujo também Mas então eu super indico a máscara Banda de Ouro da Moda de Vida Cosméticos Que é uma máscara que devolve maciez, brilho e faz a restauração dos fios Ele é uma máscara indicada para quem faz muito processo químico Progressiva, botoques, alinhamento capilar, tudo que reduz o volume E que querendo ou não, né gente, a gente sabe que não tem um tratamento legal Que nem botox, ele dá uma tratada, mas é diferente de uma hidratação, de uma reposição de massa, né Então essa máscara, esse é o diferencial dela Ela vem aliar a sua fibra capilar Só que ela não tem química, ela é só apenas um tratamento mesmo Uma restauração de fios E eu adorei, de verdade, o cheiro é muito bom No início do vídeo vocês viram a cor Ela é consistente Ó, ela é bem consistente, tá vendo? É bem cheirosa Eles têm outras linhas de shampoo, condicionador Da mesma linha, mas eu recebi a máscara Então é isso, eu acho que eu não tenho muito o que falar, né Logo eu venho com outros produtos da Moda de Vida Porque eu recebi muita coisa deles Então conforme eu for testando, eu trago pra vocês verem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse resultado Eu gostei bastante E até a próxima, então Se não é inscrito no canal, se inscreva Deixa o seu like aí pra me ajudar Até a próxima, tchau!